Olá, gente boa! Tudo joinha com você? Eu espero que sim! Eu sou Marcílio Barros e você está no canal Recanto Olibar Comunicação e Cultura. No conteúdo de hoje, eu tenho a honra, a alegria e o prazer em trazer você para conhecer o povoado Marrecas, Fazenda Frade, zona rural de Oeiras, Piauí. Solta a vinheta e vamos ao vídeo! Gente boa, nós estamos chegando na comunidade Marrecas, Fazenda Frade. Aqui, como a gente gosta de engolir um S no interior do Piauí, a gente diz Marreca. Marreca, Fazenda Frade. Mas é Marrecas, Fazenda Frade. Estamos chegando aqui, vindo do canto. Vamos mostrar para você hoje a comunidade Marrecas, Fazenda Frade. Olha, já aqui no início do povoado, nós temos o templo da Igreja Batista. Eu amo mostrar igrejinhas assim do interior. Olha que legal! Você souber quem é o obreiro dessa igreja? Deixa um comentário aqui no vídeo. Sem falsa modéstia, o obreiro dessa congregação, ele é um dos melhores do estado do Piauí. Eu deixo o nome dele aqui e vai ajudar no nosso conteúdo. Olha que legal! Aqui, a minha esquerda, você tem o açougue do Lucena, do Chico Marreca. Viu? Aqui, ó. Vem aqui nesse azulzinho, é o açougue do Chico Marreca. Você pode comprar a sua carne aí, de gado, de bode, de porco. Viu? É a fazenda do Chico Marreca. Viu? Olha a entrada do gado aí, ó. Que bacana! Show de bolota! Bora conhecendo a Marrecas Fazenda Frade. Show de bolota! É também uma comunidade que tem muitas casas espalhadas, né? Muitas casas aqui na pista, onde nós estamos passando, que ela vai dar acesso à PI que liga a Santa Cruz. E lá na frente tem o povoado Briona, mas aqui é a Marrecas Fazenda Frade, viu? Ó, o povo trabalhando e construção, ó, de novas casas, viu? Pessoal aí dando duro, batalhando, trabalhando. Ah, olha, o povo do Piauí é trabalhador, viu? Você pode acreditar, o povo do Piauí é espetacular. Não tem esse negócio de preguiça, não. Todo lugar tem uns preguiçososinhos, né? Mas aqui a gente não costuma ter esse negócio de preguiça, não. E esse conteúdo é especial pro meu amigo Alex. E o meu amigo Alex, que mora aqui na Marrecas, Fazenda Frade, completou ano de vida ontem, 30 anos, né? E esse conteúdo é especial pro meu amigo Alex, viu? Dizer o quanto nós o admiramos e amamos e gostamos dele, viu? Mano Alex, vou já já lhe mostrar ali onde é que ele mora, viu? É, o filho da irmã Francisca e do irmão Louro, né, né? Do Açougo Pereira, do Lourinho, hein? Ó, o pessoal aqui do interior é dejeito. Olha o terreiro, viu? Olha o terreiro, mas você tem sujeiro no terreiro? Tem, não. O pessoal é trabalhador, rapaz. O pessoal é topado. É, o senhorzinho é sentadozinho aí na sua cadeirinha. Batendo um papo. Olha que imagem espetacular, viu? Carre na garagem, burral, viu? Aqui é desse jeito. Nós aqui no Piauí estamos desse jeito, ó. Todo lugar tem seu transporte, tem sua casa, tem sua vida, viu? E não é vida ruim, não. É vida boa, pela graça de Deus, viu? Que lugar espetacular. Eu repito, é difícil ter uma casa no interior do Piauí pra não ter um transporte, viu? Pra não ter a sua moto, pra não ter o seu carro. Olha que legal. Olha que espetáculo, viu, gente? Rapaz, que bacana, viu? Lindo, 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 lindo mesmo, viu? Ó. Aqui é a Marrecas Fazenda Frade, viu? Zona rural de Oeiras. E se a gente fosse entrar... Tá vendo, ó? Ali ao lado dessa casa ali, ó. Ó, presta atenção. Ó. Se a gente fosse entrar bem aqui nessa estradinha... Ah, rapaz, a gente ia topar aí em casa aí pra dentro ainda, viu? Ó, essa imagem aí no retrovisor linda, viu? Ó. Top show demais, né, amigo? Viu? Marrecas Fazenda Frade. Você conhece hoje através das lentes do Recanto Olibar, Comunicação e Cultura. Você que é aqui da Marrecas Fazenda Frade, você está tendo a oportunidade de ver a sua comunidade através das lentes do Recanto Olibar, Comunicação e Cultura. Alguém, algum tempo atrás, já pediu pra gente mostrar Marrecas Fazenda Frade. E eu esqueci o nome da pessoa. Mas você que pediu pra gente mostrar Marrecas Fazenda Frade, aqui está. É com o maior prazer eu mostrando pra você a Marrecas Fazenda Frade. Entendeu? Esse conteúdo é especial pro meu mano Alex, viu? Tá de aniversário, fez ontem. Hoje é o dia 10, né? Então ontem ele completou 30 anos, meu amigo Realense. Entendeu? Esse conteúdo é especialmente pra ele, entendeu? Gravando aqui, na Fazenda Frade. Ó, aqui no interior do Piauí, os cabos ainda tem esse costume aí, ó. Andar com a faca na cintura. Aqui. Anda com a faca na cintura. Porque Piauí é cabos rei macho. Tem que ter a sua ferramenta. Ó, a casa com sua moto, com seu carro. E o pessoal vivem bem. Ó, e aqui é a casa do meu mano Realense. É o açougue do João Lourinho, entendeu? Aqui você encontra carne de gado, carne de criação, carne de bode, carne de carneiro. É uma rede pra deitar. Você encontra carne de porco. Show de bolota. Meu mano Alex, parabéns. Deus continue te abençoando. Rico e abundante. E um bocado de milha ali, ó. Não foi o Alex que plantou, não? E nem limpou? Talvez não. Mas, ali tem, ó. Tá vendo, ó. A roça cheia de milha. Olha que imagem bacana, viu? Marrecas Fazenda Frade. É o que você está conhecendo hoje através das lentes do Recanto Olibar Comunicação e Cultura. E eu faço isso com todo carinho, com todo prazer, no meu coração. Gente boa, muito obrigado por estar aqui no canal Recanto Olibar Comunicação e Cultura. Você ficou conhecendo um pouco mais de Oeiras. Você ficou conhecendo um pouquinho mais da zona rural. E dessa vez você conheceu a Marrecas Fazenda Frade. Certo? Briona. Região da Briona. Mas é Marrecas Fazenda Frade, viu? Um fortíssimo abraço. E até no nosso próximo conteúdo, se Deus nos permitir.